COMERCIAL Eu tenho pena de não ser senhora Se fosse senhora usavas esta mala? Se fosse senhora usava esta mala Eu vou tentar convencer a Ana De que isto é uma coisa maravilhosa para ela Eu gosto sempre de arrastar a minha querida mulher para o mundo geek Ela tem o seu love geek Tem, tem, também tem E é uma mega fã da Guerra dos Tronos Eu só vi a primeira série e ela já a viu todas Nem eu falo da Guerra dos Tronos Começa já a chorar Eu ofereci a... Eu ofereci-lhe um... Melhor música de genérico de sempre Eu ofereci-lhe um livro de pop-up Da Guerra dos Tronos Tu abres o livro e todas aquelas cidades E tudo ergue-se Porquê que não me ofereceste a mim? Porque não és a minha mulher Ah, boa, bem visto Eu vou tentar convencê-la Porque nunca me deste uma chance Pois é, eu vou tentar convencê-la Porque a mala tem o formato e o padrão E todos os botões e cenas Da cabeça do popular robô A Arthur Ditu da Guerra das Estrelas O Artureto? Sim Vasco Diz-me Chama-me a Ausenda e oferece-me esta mala Chama-me o quê? A Ausenda Bom, eu estou doido com esta mala É uma mala fantástica Vão procurar Eu pus no meu Facebook Pus no meu Facebook a fotografia da mala Há uma mala com o Arthur Ditu E há outra com o padrão do Boba Fett Oh pá Eu acho que é maravilhoso É maravilhoso Abençoada revista E havia haver um telemóvel Sim Que só tinha um toque, não é? E quando tocava Era sempre Que é o Chewbacca É, para favor Eu não precisava ser o Chewbacca Se não estavas a ter um ataque qualquer agora Mas gostei Gostei do som Abençoada revista Cosmopolitan Americana Por ter fornecido o artigo Porque toda a gente esperava e não sabia Eles fizeram um levantamento Com base em diversas notícias Dos objetos com os quais seres humanos Já tentaram fazer amor Há uma lista com isto Há de facto uma lista com isto E vale a pena agradecer A pessoa ou pessoas Se cantamos a música, já não tem a ver Já não tem Fica sempre bem Mas agradecer à pessoa ou pessoas Que dedicaram algum do seu tempo a esta investigação Ao que parece Há vários casos documentados De cada experiência destas O que significa que se calhar Há objetos que são fetiches para muita gente E não apenas para um maluco isolado Estás preparado para conhecer a lista Vasco Portanto, para quem não apanhou Portanto, são objetos do nosso dia-a-dia Sim Com quem pessoas Com os quais pessoas já tentaram Efetuar o amor Tentaram Efetuar o amor Isto pode ser estranho Se um de nós Ou os nossos ouvintes Se sentiram identificados Com alguma destas alíneas Isso seria Objetos com os quais pessoas No mundo já tentaram fazer amor Digamos que nós gostamos de sentir Alguma proximidade com os nossos ouvintes Mas neste caso, se calhar Não Primeiro Temos aqui Colchão de cama Sinceramente, isso não parece fetiche Parece-me só preguiçoso Sim Mas bem Não apetece dar qualquer crédito A pessoas que têm isto como fetiche Caramba, estão Mas fazer Fazer conclução Sim, estão deitadas na cama A dormir Ou estão entre cá e lá E pensam Ah, já que estou aqui deitado Mas Ok, agora Bom Péssimo como fetiche Mas Há mais Na lista da Cosmopolitan Houve pessoas a tentar fazer amor Com colchões insufláveis E houve sim senhor Eu lembro-me que há uns anos Falámos aqui no Homem que Mordeu o Cão Do caso do Homem que tinha este fetiche Não sei se lembras disto Estava sempre a levar a cabo o amor Com um colchão insuflável cor-de-rosa E o colchão nem era dele Era de uns vizinhos E então os vizinhos Estavam sempre a encontrar O homem no jardim deles Agarrado ao colchão cor-de-rosa Ali Joranheque, Joranheque Obrigado pela ONU Sim, sim Mas deve ser estranhíssimo Estás em casa e vais ao jardim E está lá Oh vizinho, por favor Bom, continuamos em frente Há documentação que indica Tentativas de seres humanos De levarem a cabo o amor com jipes Eu acho interessante a especificidade do veículo Não há Com jipes Na lista da Cosmopolitan Não há registro de amor com outros carros Apenas com jipes O que mostra Que houve pouca pesquisa Porque nós já falámos aqui De vários casos de homens Que se afiambaram Que nem os valentes Há os escapes das mais variadas viaturas Até há vídeos na neve De pessoas que foram encontradas Nessa figura Mais Segundo a lista da Cosmopolitan Bicicletas Bicicletas? Não me parece prático Muitas correntes e óleo E sítios onde uma pessoa se pode entalar É verdade A não ser que as senhoras tenham outro tipo de relação mais agradável E quando sentá-lo o que dizem? Raios Muito bom Obrigado Esta é uma piada muito interessante Sobre o universo das bicicletas É verdade Ou seja, como for Eu gosto de pensar que Há tipos que dizem Então eu agora ando com uma pasteleira E as pessoas dizem Que é que é uma senhora que faz bolos Está bom, está bom Está bom De acordo com a lista da Cosmopolitan Há pessoas que tentaram fazer amor com pizzas Eu gosto de pizza Mas muito sinceramente como-as Mas da maneira tradicional Não é? Ah, está bom Ingerindo-as Temos mais Temos pessoas que tentaram fazer o amor com mesas de piquenique Com mesas de piquenique? Neste ponto eu gosto de dizer que as de Monsanto têm imensas lascas Devo dizer Uma pessoa pode aleijar-se Ah, ok Com mesas já previamente construídas no mar e para piquenique Sim, sim Eu acho que é isso Estava a pensar que era alguém que levava uma mesa Eu acho que é isso Hoje é com esta mesa de piquenique Também há aqui indicação De que há pessoas que tentaram com sinais de trânsito Se foi com semáforos Os semáforos deliram com isto Até mudam de cor Ah, está boa Candeeiros de rua Outra tendência Chamada método Vasco Santana E depois diz a Cosmo Que há registro de pessoas Que apreciam fazer amor com pão quente Acabado de comprar Estala disso Eu não arrisco por causa da Códia É verdade Se algum dia eu tentar isto é com pão de forma Não fazer piadas com papo seco Continua Não Onde foram a mais suave Já não tenho idade para meter em cenas arriscadas E por fim temos os clássicos Garrafa e frasco de molho de tomate Estes dois acabam por dar ao mesmo O problema Não que eu já tenha experimentado Mas parece-me que na teoria Que pode ser um problema É o vácuo A não ser que uses uma garrafa com uma rolha Pois Não é Exato Não faço ideia Estou a dizer que sim Não sei saber porquê Geralmente estes casos Acabam com a pessoa a ir ao hospital E a dizer Veja lá, Soutor, como aconteceu Eu caí Veja lá, coincidência E a passar cai precisamente em cima da garrafa de ketchup Não é que O azar que é estar precisamente numa garrafa de ketchup Mesmo aí É isso E é esta alícia da Cosmopolitan Pessoas tentaram fazer amor com estas coisas Fiquei a pensar no jipe Eu também Pessoas que fazem amor com um jipe português Da marca UMM Não será UMMM Será Tão bom 10 horas 2 minutos Vamos já às notícias Mas antes há um senhor que entra Comercial